Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em todas as séries de conversas que a gente já fez nesses 5 anos de programa, sobre a natureza humana, claro, acesse quemsomosnos.com.br e escolha se você quer ouvir, assistir, baixar no podcast e os temas que mais te interessam. Hoje nós vamos começar uma série sobre alimentação, nutrição, dietas e coisas afins. E o primeiro programa vai ser sobre alimentos orgânicos. Para nos esclarecer sobre esse tema, o secretário executivo da AAO, Associação de Agricultura Orgânica, Márcio Stanziani. Quem é você? Bom, eu sou o Márcio Stanziani. Eu sou jornalista de profissão, mas eu fugi da faculdade, eu não terminei a faculdade. E um dia, em 1982, eu estava fazendo uma matéria sobre produtos naturais, que eu não tinha a menor ideia do que era isso. E aí vislumbrei um mundo, me apaixonei, achei muito incrível. E mais ou menos a partir desse dia, eu mudei de rumo na minha vida. E entrei no mundo de produtos naturais, descobri o que era um produto integral, o que era açúcar branco, porque isso eu não tinha a menor ideia. Eu tinha uma vida, digamos assim, muito formal, industrial, morava em Santo André, meus pais, avós, indústria. Eu fui conhecer um pé de milho aos 20 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que era um pé de milho. E aí me trouxe um grande mundo, que logo em seguida ao produto natural, eu tive o primeiro contato com o produto orgânico. que também naquele momento, em 1983, era uma coisa que tinha 15 pessoas no Brasil, 20, 30, que pensavam em alguma coisa dessa magnitude. E aí... Deixa eu só parar um pouquinho, qual é a diferença de produto natural e produto orgânico? Ah, é totalmente diferente. O produto natural que as pessoas falam é assim, aquele produto, principalmente, o produto integral, porque a gente vivia naquela coisa do refinado, então o arroz integral, naquele momento, aliás, o arroz era um grande ícone do produto natural. Por causa da macrobiótica. Por causa da macrobiótica, aquele momento que custe, um secto de pessoas, que custe até hoje, vivo ainda, ainda remata muita gente. E aí você tinha os grãos integrais, quer dizer, descobri que então o arroz tinha um farelo, o arroz tinha, né, a película que era tirada, e aí refinava-se o arroz, e aí os outros grãos. Então, o produto natural é aquele assim, preferencialmente que tem um açúcar que não é refinado, o açúcar que não é refinado, o mascavo, naquela época, também era o grande... Então, é arroz integral, açúcar mascavo, etc. O sal marinho, né, que é um sal que não é lavado, nem tem química, né, e muitos grãos, né, o gergelim, a linhaça, né, que é um... Bom, ou seja, aí você tem o pão integral e tal, então eu descobri esse mundo, eu não conhecia realmente, eu conhecia... Mas isso não é necessariamente orgânico, é isso? Não, nada é orgânico. Então, tudo é... O arroz é produzido, né, de maneira convencional, com veneno... Então, é um arroz integral que é melhor que o arroz refinado, mas ele não é orgânico necessariamente. Necessariamente. Tá, então continua, desculpa, eu te interrompi, daí foi. É, foi, aí eu conheci o mundo, digamos assim, do orgânico, porque nessa época também não se falava muito em orgânico ainda, né, se falava em agricultura ecológica, não tinha uma... Tem vários nomezinhos assim, né. A macrobiótica falava também, né? Falava também, mas a macro nunca foi muito ligada nessa coisa do orgânico, né, ela tinha uma outra pegada. Quem tinha mais isso eram os messiânicos, porque eles traziam, eles vinham com a questão do moquite okada. O moquite okada com a agricultura natural, ele vinha, assim, muito mais forte na questão do orgânico. Então, eu tive o primeiro contato de alguma coisa de orgânico, sem veneno, sem agrotóxico, foi com a agricultura natural do moquite okada, através dos messiânicos. Porque na minha cidade eles já plantavam sem agrotóxico e tal. E eu achei aquilo muito interessante e fui procurar. Eu nem me lembro aonde, porque obviamente a gente não tinha internet. Mas eu achei um cara que fazia um curso, eu fiz dois cursos, né, de agricultura orgânica. E aí fiquei fascinado. Então, eu resolvi, eu era jornalista na época, eu trabalhava em jornal e eu resolvi sair da profissão e virei agricultor orgânico. Assim? Você falou, não, vou largar isso e agora comprei um sítio. Comprei um sítio, né. Comprei um sítio no sul de Minas. Eu estava muito fascinado. E aí, nossa, né, difícil, né, porque eu fiz uma grande aventura. Isso foi quando? Isso foi, eu comprei o sítio em 83. E aí eu tive uma primeira experiência, eu plantei alho orgânico, né, na época. Eu fui para uma região de alho, que era sul de Minas, e tive uma boa safra, produzi uma pasta de alho e saí vendendo em lojinhas de produtos naturais. Então, isso foi a minha primeira. E também fiz muda de café orgânico. Eu comecei com essas duas coisas. E eu saí para vender em lojinhas de produtos naturais. E aí comecei a conhecer as lojinhas de produtos naturais, né, que na época também eram poucas. Poucas, a alternativa que tinha em São Paulo. Bem, tinha a alternativa do Alan, né. Ele já tinha três lojas naquela época. E tinha uma pequenininha loja em Santo André. Eu fui vender alho para essa pessoa, para o dono dessa loja, e passados um mês eu entrei de sócio na loja. Eu sugeri uma sociedade para ele. E dali a coisa avançou. Eu acabei, acabamos abrindo uma segunda grande loja, transformamos na maior loja do ABC. E aí avançamos para um restaurante, avançamos para uma padaria integral, mas ainda sem orgânico. Não era orgânico. Não era orgânico. Era tudo natural, integral, dentro desse conceito do natural, né. Que ali já estava tomando muita força. Aí havia uma ebulição, quer dizer, o natural, natural, natural. E realmente não se falava muito de orgânico. Apesar de lá em 83 eu já ter feito um curso de orgânico. Naquele momento eu saí do sítio, voltei para a cidade, e comecei a tocar essas lojas. Já acabei ficando com duas lojas, o restaurante e a padaria. Até que eu percebi que ficar atrás do balcão não era muito a minha praia. Eu gostei muito da experiência do tete-a-tete com o cliente. Foi uma experiência muito interessante. Você mantinha lá o sítio? Mantinha o sítio. Mantinha o paralelo. Produzindo. E aí um dia eu resolvi vender, no auge da história, eu resolvi vender e morar no sítio. Voltei para o sítio para produzir. Aí eu efetivamente conheço a Associação da Agricultura Orgânica que estava iniciando a Feira da Água Branca, que está fazendo 28 anos agora. Ali quando eu conheci, tinham 12 agricultores, ela estava bem no início. E eu conheci um amigo, eu conheci uma pessoa de Viscônia de Mauá, que tinha produção de abelha orgânica. Ele já era biodinâmico, então ele tinha uma outra visão, era da antroposofia. Então, biodinâmica e antroposofia, Rudolf Stein, né? Rudolf Stein. Depois a gente vai falar um pouquinho para as pessoas diferenciarem o que é biodinâmico e orgânico. Orgânico e natural, estamos bem. Agora a biodinâmica aguarda que a gente vai voltar lá. E aí eu conheci ele, e a gente se deu muito bem e tal. E aí nós entramos nessa feirinha, produção de mel, a minha produção lá, e uma coisa bem interessante. Alho ainda? Não. Aí eu já fui para arroz integral, eu plantava arroz cateto. Eu fui o primeiro produtor que trouxe arroz cateto para a feira. Eu plantei um pouco de trigo, eu fiz uma experiência de trigo muito interessante. Tudo isso a nível do artesanal, né? Uma coisa assim, a agricultura orgânica, ela é uma agricultura artesanal, apesar de você poder ter grandes escalas. Mas os nossos pequenos produtores e a minha produção é uma coisa de pequeno agricultor mesmo, né? Mas eu, por exemplo, tinha um moinho de pedra na feira em que eu moía o trigo na hora para o meu cliente no moinho de pedra. Você imagina o que era isso? Em 1992, um cliente saiu com o trigo orgânico moído no moinho de pedra. Era bacana. As pessoas adoravam. E a imprensa, nós tínhamos assim, tudo, né? A Rede Globo foi na inauguração da feira, para você ter uma ideia, né? Na inauguração. Então, assim, aquele... Começou a haver uma grande... Aí, claro, eu tive problemas pessoais, me separei, aí eu dei uma largada de novo no sítio. Eu peguei e parei e me afastei da produção. E nesse instante, por questões pessoais, para de sobrevivência, eu voltei para a minha área de comunicação, que me arrependo até hoje. Aí, eu fiquei um bom tempo nessa área, até o momento que eu volto de novo para a área de orgânico, que era a área... Aí, você parou. Você não fazia mais nada com isso. Aí, eu parei. Eu mantive o sítio, mas eu parei de produzir. Tá. E aí, eu fiz muitos amigos, eu conheci muita gente nesse meio e tal. E, num determinado instante, a associação... Eu sempre mantive um certo vínculo, a associação, fiz muitos amigos, porque também eu peguei um momento da associação, muito interessante, né? O congresso da IFOA, em 1992, foi no Brasil, trazido pela O. Eu entrei em 91, aliás, em 91, eu entrei, estava tendo o congresso da IFOA no Brasil, imagina, um congresso mundial, que o nosso presidente, à época, muito ousado, numa reunião, acho que na Alemanha, propôs a fazer o Brasil, eles toparam... E o pessoal topou. E fez, né? Foi até, se não me engano, no Elis Regina, foi no Enbi, patrocínio do Banespa, aquela coisa meio improvisada e tal, mas foi fantástico, né? E isso trouxe um marco importante para o nosso movimento, para o movimento orgânico, né? Então, a O protagonizou momentos da história dos orgânicos fantásticos, a criação da lei dos orgânicos, né? Toda essa discussão, ela começou um pouco lá dentro da O e muitas políticas públicas que a gente foi trabalhando. Então, eu, mais ou menos, em 2007, 2008, eu fui convidado para fazer um jornal da O, foi quando eu volto para esse mundo orgânico, através da imprensa, mas que aí eu, de novo, fico fascinado, eu falei, poxa, não devia ter me afastado desse mundo. Em 2010, eu vim para fazer os 20 anos da O, uma festa de 20 anos da O, em que eu trouxe, na época, a Marina Silva, que era senadora, né? Ela já tinha deixado de ser ministra. E a Marina falou para mim, olha, Marcia, eu vou ficar cinco minutos porque eu tenho um compromisso do partido e tal. Ela ficou uma hora e meia e não conseguia ir embora da festa. Nós fizemos um belíssimo café orgânico e ela ficou fascinada e ela fez um discurso assim, ela falou, poxa, eu, nessa época que a O foi criada, eu estava lá no Acre e eu imaginava que tinha um monte de gente, eu deveria ter mais gente trabalhando com isso e não conhecia vocês aqui criando uma associação com tanta gente importante, do movimento orgânico. Então, foi uma festa muito bonita, a gente realmente selou esses 20 anos, ano que vem a gente faz 30 anos que eu estou querendo trazer a Vandana Shiva, eu vou até dizer aqui de antemão para o programa, a nossa tentativa, a gente vai tentar trazer a Vandana para os 30 anos. E aí, quer dizer, essa minha, aí me deu, feita essa festa com grande sucesso, eu fui convidado para assumir a secretaria executiva da associação para tocar a associação. E aí nós fomos, quer dizer, a política que a gente trouxe principalmente foi reforçar a questão das políticas públicas, porque a gente tem uma feira que é uma feira vitrine, mas não é a Praia da Ota, é a feira, a feira ela existe para mostrar que é viável, que é bonito, que as quebras de paradigma não é mais feinho, pequenininho, não é tão absurdamente caro, é possível ter preços em safra mais barato do que o convencional, é possível o agricultor ser muito virtuoso todo esse processo, então a feira ela tem essa, digamos, ela tem essa missão. O objetivo da feira não é negócio, é o objetivo de comunicação, todos vivem muito bem através dela, os produtores, mas o objetivo da ONU é ter feiras. Agora, a gente que tem, como qualquer ONG, dificuldades financeiras, então, e a gente não tem nenhum dinheiro governamental, não temos nenhum dinheiro, eu descobri, eu trouxe isso, o que a gente sabe fazer é feira, então, a gente está oferecendo, quem quiser que eu organize feira, a gente organiza, com uma expertise de 28 anos de saber fazer feira. mas o que a gente tem reforçado muito é aquela coisa da política pública, a gente focou muito nesses anos, em 30, 40 agricultores ali da feira, ficava muito tentando atendê-los, tentando, e aí eu percebi que numa política pública a gente poderia ampliar muito essa ação, e foi aí que a gente começou a construir a política da alimentação escolar orgânica na cidade de São Paulo. Isso foi quando? Isso nós começamos em 2010 e ela demorou seis anos de construção. Nós fizemos dois ou três grandes seminários na Câmara Municipal com 300 pessoas na plateia, com 12 pessoas na bancada, e desde o início uma coisa que eu trouxe é assim, primeiro a história do apartidário, porque isso eu conseguia sentar direita e esquerda, eu senti todo mundo junto em prol da agricultura orgânica. Não tem partido mesmo. Porque não tem partido, mas acontece que um quer capitalizar, o outro quer monopolizar, o outro quer dizer que isso é meu, isso quer dizer nossa bandeira. A gente fez um trabalho para quebrar um pouco isso, então foi muito interessante. Outra coisa também é conversar com o governo, por que não? Mas conversar a um nível que a gente possa cobrar, cobrar responsabilidade, então a gente sempre punha na mesa as ONGs, os institutos, e o governo, e aí levava ou não porrada, mas ele estava ali para dizer, bom, o que eu posso fazer, como é que eu posso construir? Então nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho muito interessante, porque também aprendemos a lidar com isso na instância do legislativo, nós tivemos um primeiro momento que a gente fez um vereador, pegou e falou, vou fazer essa lei, fez a lei, aprovou, e aí o prefeito vetou. Era uma lei que obrigava. Era uma lei que obrigava a ter 30% de orgânicos na alimentação, mas você vê, foi uma lei que não foi construída, conjuntamente e tal, e já teve essa lei no Estado, o Alckmin vetou, depois teve essa lei na Prefeitura, o prefeito vetou. Aí eu falei, bom, a estratégia não é essa. Então o vereador ia reapresentar e nós chegamos lá e convencemos ele que a gente tinha que fazer em grupo isso. Aí que nós fizemos, convidamos mais dois outros vereadores de outros partidos, um de oposição, um de situação e um que era da base, mas que não era. e aí convencemos esse vereador a apresentar o projeto em três. E aí o sucesso passou. Passou. Não foi fácil porque é um compromisso, o prefeito, mas a construção foi tão interessante que sociedade civil, legislativo e aí nós trouxemos o executivo para sentar junto. Porque o nosso medo era o veto ou a não. Então hoje na cidade de São Paulo se fornece 2 milhões e 200 mil refeições por dia. 30%. Não, isso já era o primeiro. O segundo virou 100%. 100%. 100%. 100% das refeições escolares na cidade de São Paulo. Ah, em 11 anos. Então nós fizemos um plano progressivo. Então nós fizemos, isso foi a prefeitura, quando a gente iniciou, a prefeitura queria em 30 anos. Ah, mas 30 anos está todo mundo morto. está todo mundo morto. E aí foi, não, porque aí nós fomos, aí eles aceitaram 20. A gente, aí foi uma briga, aí várias conversas, aprendemos a fazer política, né, do bom sentido, de conversa, de como é que é e como é que não é. E aí nós conseguimos fechar em 11 anos, né, que a gente achou que seria factível. Só para você ter uma ideia, no governo do Dória, ele tem que no governo todo cumprir até 20%, que é completamente factível, quer dizer, ou seja, ela tem produção, porque uma das coisas... além então, essa é a questão, essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. As pessoas, é, uma das questões que se diz para o orgânico é que o orgânico não consegue ter uma produtividade tão... Não, mas isso é uma falácia. É, então, mas é importante você colocar. Tem produtividade e muito importante isso é uma falácia, essa coisa que se fala, principalmente o agronegócio que vem dizer isso, mas tem produção. O problema é o seguinte, você, a lei, ela é indutora da produção, porque você não consegue antes ter uma produção para duas milhões de refeições a dia se ninguém vai comer. E você não tem como, quem vai fazer isso? Então você cria a lei, cria os processos e aí você vai induzir lá que esse plano... Então quando você... Como é que você tem que fazer isso? Tem que ter planejado. Tem que planejar um ano antes. Você fala, a prefeitura tem que falar, olha, no ano que vem eu preciso de dois milhões de pé de alface. Aí você planeja ter dois milhões de pé de alface daqui a um ano. Isso planeja... Então, essa é a grande questão. Nós pensávamos que o difícil era aprovar a lei. Provamos. Por causa da construção da maneira que foi, sem vetos. Teria um veto do prefeito Haddad. E aí regulamentamos. E foi muito interessante porque nós fizemos parte da regulamentação. A sociedade civil, quando eu digo nós, a sociedade civil faz parte da regulamentação. E conseguimos implementar um controle social. Hoje nós temos uma comissão gestora da lei que a sociedade civil tem maior parte nessa comissão do que o próprio governo. A sociedade civil e o governo. Isso quer dizer assim, daqui a 11 anos, 100% das refeições das escolas públicas municipais... Tem que ser organizados. Bom, como é que... Aí pensávamos que o desafio era aprovar a lei. Foi até que relativamente fácil, depois de muita conversa. Passamos pela aprovação dos sem vetos, passamos pela regulamentação. que tudo isso... Bom, agora tem vários municípios já copiando, né? Foi fantástico, né? Ótimo. Fantástico. Rio Grande do Sul, não sei o que lá e tal. A lei é perfeita, digamos assim. Se bem que uma lei perfeita pode funcionar, pode não funcionar. A gente descobriu que a regulamentação tem que ser muito boa mais do que a lei. Foi uma aprendizada para todos nós, né? E fizemos um... Eu acho que um belíssimo decreto de regulamentação que nós pudemos fazer parte. Porque quando só o governo faz, dá uma aflição. Eu, por exemplo, sou muito adepto, né? Agora nós estamos com uma lei estadual que eu estou participando dela. Depois eu posso falar dela mais assim. Mas eu gosto de fazer uma lei gigantesca, né? Isso é uma briga. Porque as pessoas têm jeito que quer fazer com lei com quatro parágrafos. Eu gosto de fazer uma lei quase que autorregulamentada. Por quê? Porque na hora que vai regulamentar, quem regulamenta é o governo. E se você não regulamenta direito, você pode perder o foco daqui. Mas isso é uma polêmica porque o governo não gosta, né? Ele não gosta que você manda uma lei desse também, que é uma lei pequenininha mesmo. Então, assim, é uma polêmica. Eu tenho ganhado muitas essas batalhas de fazer a coisa mais aprofundada, mais... para você evitar que tenha brechas. Bom, aí o que eu descobri? O maior desafio é a implementação. Então, temos os instrumentos legais. Temos uma lei, temos um decreto, temos uma comissão gestora. Agora tem que começar a funcionar. Agora tem que começar a funcionar. Aí, para isso, você precisa de um caminhão de coisas, né? Estamos falando de cidade de São Paulo com 2 milhões e 200 mil refeições a dia. Então, você precisa quebrar paradigmas gigantescos dentro dessa estrutura que foi montada para comprar, controlar, fazer tudo isso, né? E, bom, não é o caso aqui especificar, mas a luta continua e eu percebi que se a gente quiser que isso aconteça, nós vamos ter que estar juntos até daqui mais 10 anos para que aconteça. Depois que a coisa estiver andando, aí é mais fácil. Você precisa de boa vontade política. Então, agora nós começamos, né? E o meu mantra tem sido a palavra diálogo, né? Eu, particularmente, tenho essa coisa de conseguir aglutinar as pessoas e fazer as pessoas sentarem uma mesa por um tema só. Como eu falei, não importa o partido, não importa... Então, essa questão do diálogo é muito importante porque você... A estrutura que existe na prefeitura... Para você ter uma ideia, tem 90 nutricionistas na cidade de São Paulo. E eles são adeptos ou não do raciocínio orgânico, eu vou chamar assim? Então, eles trabalham um pouco assim, muito... As normas e as regras, a responsabilidade é muito grande. Todos podemos imaginar. Você está fornecendo alimento... Alguma coisa errada. Então, é muito compreensível. Isso é completamente compreensível. Mas, você tem como avançar e você tem experiências fantásticas. O Paraná tem uma experiência fantástica, porque o Paraná, no estado do Paraná, ele fornece mesmo numifesões da cidade de São Paulo. Mais ou menos 2.200 mil no estado. E eles conseguiram ter avanços fabulosos. Então, nós usamos muito como exemplo o estado do Paraná. que tem 4 nutricionistas. 4? Nutricionistas. Ah. 90. Então, você tem problema... Nós temos que quebrar paradigmas a todo instante. Porque o produto orgânico, eu tenho sempre... É uma coisa importante, né? Apesar de você olhar para uma banana convencional, olhar para uma banana orgânica, você fala, bom, são bananas. Se chamam bananas. Mas são produtos completamente diferentes. Por quê? Por causa do modo de produção dela. O modo que ela foi produzida, a maneira que ela foi produzida, desde quando ela foi concebida na semente dela, na essência dela. Quais são as diferenças? Muito bem. Você tem uma semente que teria que ser, teoricamente, né? Não convencional, sem uso de agroquímico. Você tem toda uma preparação do solo, ou seja, o solo com os nutrientes necessários para que esse produto, né? Para que esse produto possa absorver essa qualidade desse material. Por isso que todo o segredo da agricultura orgânica está no solo, na qualidade do solo. E todo o tratamento, o equilíbrio que você... O equilíbrio que eu digo, a nível de natureza, né? Que você tem que ter para que você não tenha o tal dos ataques das pragas. As pragas só existem quando você tem desequilíbrio. A agricultura orgânica, você planta de uma maneira que o equilíbrio é fabuloso. Quer dizer, não dá praga? Não dá praga. Parece mentira, não é? Parece mentira, mas não dá praga. Porque parece assim, ah, não tem praga, o problema se autorregula. Mas se é isso, por que não é todo mundo que faz? Planta, por exemplo, na época. Porque a pergunta é, então por que usar o agrotóxico? Por que é que vai fazer desse jeito se o outro... Esse deve ser mais barato até do ponto de vista orgânico. do ponto de vista... Porque você não tem que usar o adubo químico, não tem que comprar adubo químico, não tem que comprar... Então, mas você está falando umas coisas que não é bem isso. Não é, então. É isso assim. Então, primeiro, né? O senso comum é esse. Você fala, pô, por que que não usa nada disso e depois o produto final é mais caro? Eu não estou dizendo que é verdade. Então, eu estou falando a maneira que as pessoas pensam. Você não precisa usar, comprar agrotóxico, não precisa. O outro, então, pra que? Pra que você faria do químico se o natural, o orgânico, é melhor? Vamos lá. A agricultura convencional é muito subsidiada. Muito subsidiada. O que quer dizer isso? Subsidiada como? Não paga imposto sobre agrotóxico, por exemplo. Ou reduzidíssimo. Eu, outro dia ali, eu não tenho esses números exatamente, mas só a renúncia fiscal do estado de São Paulo, um bilhão e duzentos milhões de reais só nos agrotóxicos. Então, você não tem. A agricultura orgânica não tem um centavo de subsídio. Nem de incentivo. É na pele, no osso, é na raça. Só pra entender, se não tivesse subsídio... A convencional? É. Ficaria caríssimo, é isso? Exatamente. Tem um estudo que se você... Independente da questão de saúde agora. Não, independente da saúde. Tem um estudo da Unicamp que fala que se você computar as externalidades das questões dos convencionais, você vai ter acesso para um. Ele pode ser sete vezes mais caro do que um orgânico. Porque as externalidades não estão computadas nesse... Veja, é uma... O que você chama de externalidade? Externalidade é tudo o seguinte. Você faz, você vai fazer uma cultura que você esgota a terra completamente. O que você faz? Isso é o que se pratica normalmente. Você sai, larga aquilo e vai para outra área. E você faz isso e vai para outra área. Esse passivo ambiental vai ficar para a estrutura... Esse preço não está colocado lá. Não está computado. Não está no produto. Recuperar... É isso, nesse sentido. Recuperar essa terra, recuperar... Tem um custo que não está colocado no produto. Uma terra orgânica você planta a vida inteira. Não vou falar 200 anos. Você planta a vida inteira. Porque você está sempre mantendo ela viva. Então, vamos voltar para a banana. O produto não é o mesmo produto. É um produto completamente diferente. Não, mas me fala mais das externalidades. Eu acho importante. Eu entendi. Nós estamos no mesmo assunto. Tá, tá. Assim, como que... Então, essa coisa da terra eu entendi. Tem um custo ali que não é colocado no produto. Tem um incentivo para os agrotóxicos que não... O que mais que é... Que daria até essas sete vezes mais caro? É, eu não me lembro exatamente desse estudo. Foi um estudo até feito com uma pessoa que a gente conhece. Ele é muito interessante. E eu não vou saber te dizer agora, infelizmente, assim, os detalhes. Mas o que é importante é que o produtor orgânico ele tem que ficar... Ele tem todo um esforço para preservar a sua terra. Enquanto que o produtor convencional não tem esse esforço. Ele não tem essa... Ele não tem que ter isso. Ele fica usando artifícios. E você preservar a terra tem um custo muito alto. Primeiro, eu vou voltar à questão da agricultura artesanal. Como a agricultura orgânica ela é uma agricultura artesanal, ela usa mais recursos humanos. Então isso é um custo. Ela tem mais... Ela tem um custo de recursos humanos. Se você for numa horta profissional muito bonitinha, você vai ver um monte de gente tirando o matinho com o dedo. Um monte. Quer dizer, não é... É artesanal. Então ela não é... Não dá para usar máquinas, é isso? Não é que não dá. Aí é outra coisa, né? Por exemplo, o Brasil, ele foi... As grandes indústrias de máquinas agrícolas foram matando as pequenas indústrias de máquinas agrícolas. Então aquelas coisas super criativas, tecnologias super legais e tal, eles foram comprando a empresinha e parava de produzir. Nos Estados Unidos é o contrário. Lá são produzidos instrumentos de agricultura ergométricos para as pessoas, para facilitar a vida dela, para aquele cara que vai usar a enxada mesmo ou vai usar instrumentos para especificamente a agricultura familiar. Nós, inclusive, em um dos nossos trabalhos hoje, nós vamos até conversar com a Tramontina, que é uma indústria brasileira, para ver se a gente consegue ver se ela teria interesse e, claro, olhando um pouco essa coisa nos Estados Unidos, tem alguma coisa na Europa, que isso é fundamental, porque o agricultor, ele precisa disso. Ele precisa dessa, digamos, modernização. Tecnologia. E é possível, mas você não precisa de coisas que destruam, entendeu? Tem que ser compatível com a produção orgânica. Não pode ser muito pesado. Não pode ser muito pesado. Você tem uma série de coisas. Mas diz que tem enxadas ergométricas. Nós vamos trazer tudo isso como modelo para poder trazer essa experiência aqui. Nós temos um grande problema porque no campo você não está tendo muita renovação, porque as pessoas estão envelhecendo e os filhos dos lavradores não estão querendo continuar na zona rural. A gente não sabe quem vai produzir alimento. se você imaginar que 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, e o apoio à agricultura familiar é muito pequeno. Nós estamos num nó, que a gente não come soja, a gente não come grado. A ideia que se tem é que a grande agricultura é que alimenta. Não é. Você está dizendo que 70% é familiar. Familiar. É o alface, o tomate, o legume que você come. Não é o grande. Não é o grande que faz, porque o grande vai trabalhar as grandes culturas, a soja, o algodão, o trigo, o gado, quer dizer, coisas que ou é como, né, ou são coisas para exportação, ou é outra praia. Então, o que a gente come no dia a dia, e a grande pena é que a maioria é convencional, ou seja, a maioria usa veneno, usa agrotóxico, né, que poderia ser tudo orgânico, por exemplo, né, por que não, né. Então, por que não? Por que que eles não se convertem? Então, porque existe aí vários nós, né, que a gente apoia o zero, né. Eu sempre digo o seguinte, as nossas entidades como a nossa, que hoje, naquela época, a O surgiu, só existia praticamente a O, várias associações hoje estavam junto com a O lá em 89, e hoje cada um formou a sua associação, você falou dos biodinâmicos, tem a moquite ocada, o natural. Nós vamos falar, nós vamos explicar o biodinâmico. Mas aí cada um hoje tem sua associação, dividiu-se bastante. Mas não somos nós que vamos fazer essa coisa, é o governo. Se você não tiver uma política governamental, que traga instrumentos, que traga apoio, por exemplo, de assessoria técnica, todo mundo precisa. hoje você come um tomate orgânico maravilhoso. E sabe quem aprendeu a fazer o tomate orgânico? Foi o agricultor. Ninguém ensinou para ele. Não tem uma embrapa orgânica? Não tem, tem. Para inglês ver, né. Exalc, as faculdades, não. A gente tem uma grande luta, mas não tem apoio. Então você vai na Exalc, tem lá um grande professor, amigo nosso, faz parte do nosso conselho e tal, mas traço não representa nada, né. Não há uma política de apoio nesse sentido. Infelizmente. Então o que precisa? Precisa de apoio governamental. Apoio governamental. Precisa pôr dinheiro. E quem vai... Eu acho que a grande revolução do orgânico, ela tem que vir da própria população que vai demandar esse tipo de alimento. Já está demandando. Vem crescendo, né, senhor? Pelo que eu sei, é 30% ao ano que cresce, é isso? Mas você sabe quanto que é do orgânico hoje que representa na agricultura? 2%. Cresce muito porque a base era pequena, mas representa 2%. Você imagina o que é você virar 10%, eu queria crescer 8%. Isso seria uma revolução, simplesmente. Mas hoje, apesar de... Eu imaginei em 83 que eu comecei, em 89 que ela começou, o que era isso? Era nada mesmo, né. Hoje você tem uma produção significativa no Brasil, algumas coisas para exportação, muita gente vira, claro, quer ganhar lá um dinheirinho a mais, vai para exportação. Mas você tem uma produção fantástica, isso... Há uma ebola, há uma efervescência. Na Europa está mais desenvolvido esse assunto. Na Europa muito mais. Você pegar a Alemanha, França, Itália, nossa, lá está a coisa... Só que muitos problemas aí, muitos perigos, né? Tanto nos Estados Unidos também... Por quê? Então, o perigo do desvirtualmento da história. Porque está virando moda isso? Não, por exemplo, né? A gente, aqui no Brasil, não aceita a coponia orgânica. Como assim? Não existe a coponia orgânica. Só existe a agricultura orgânica na terra, né? Você não pode plantar na água e fazer virar... Nos Estados Unidos tem. Lá, é assim, o capitalismo... Uma flexibilidade. É uma flexibilização e tal. Uma grande luta na Europa também, né? Então, a gente acha que, assim, a agricultura orgânica, de alguma maneira, ela corre um risco, sabe? De desvirtualmente. Então, tem que se tomar. Não é só não ter agrotóxico. Não, não. Então, muito mais do que isso. É que eu acho que é esse que você está colocando. É, não é só agrotóxico. Porque vende sem agrotóxico, então, ah, é orgânico. Não é. O que é orgânico? Me defina, vai. O que é orgânico? Porque é... Porque as pessoas... A ideia é... Não, olha, não tem agrotóxico, é uma coisa natural, então eu estou comendo uma coisa orgânica, que já é melhor do que com agrotóxico, né? Independente de chamar orgânico ou não, já é melhor, não é isso? É. Então, assim... E vale a pena essa luta também? É. Ou se já não é melhor as pessoas... Só o fato das pessoas estarem exigindo sem químicos, já não é um passo bom? Ou você acha que não? É um desvio? Eu acho que é um passo bom. É um passo bom. Mas eu que estou há 34 anos nessa história, eu acho que... Eu tenho dito isso, que tivemos grandes avanços nesse período, eu acompanhei, mas agora tem que ser muito maior esse espaço. Por quê? Porque a demanda é gigantesca. Então não tem... Não dá mais para esperar. Eu acho que os 34 anos foi para muita gente aprender muita coisa, temos a situação, agora o governo vai ter que entrar com tudo, entendeu? Não tem... Não tem. A população está demandando e vai ter que cair o preço, vai ter que... Eu não sei como. É política de Estado mesmo, temos que criar essas políticas, né? A gente acha que não temos nenhum problema em um convencional continuar com o trabalho dele, não queremos nem bater de frente, mas a gente quer uma condição, não vou nem dizer igual, mas que seja, temos que ter alguma coisa um pouco favorável para que a agricultura orgânica possa se desenvolver. Você perguntou o que é um produto orgânico. Na realidade, você... A gente fala que o sistema de produção orgânico e o produto que você tem é um produto orgânico ali, mas ele é oriundo de um sistema de produção. E o que é esse sistema? Esse sistema de produção é o que eu estava falando, quer dizer, é a terra, né? Com os seus nutrientes, com suas... Uma terra rica, em que ela vai passar tudo isso para o alimento, né? A época certa é fundamental. Quando é que pinta a praga? A praga pinta quando está fora de época. Só que nos acostumaram, né? Isso é um problema terrível, cultural. Você quer ter produtos o ano inteiro. Para você ter produtos o ano inteiro... O mesmo produto o ano inteiro. O mesmo produto. E aí você vai ter que fazer... Você vai ter que forçar a barra na natureza. Quando você força a barra na natureza, você desequilibra. Quando você tem ela dentro do seu período... Natural. Acabou. O período dá. Acabou. Você não tem praga. Você não tem nada. Existem algumas tecnologias. Pinta uma praguinha aqui, praguinha aqui. Você planta um negocinho que ela prefere, aquela coisinha para comer, em vez de ir no seu... Tem a ver também, ver se eu estou enganado, com a questão humana. Quer dizer, o que eu quero dizer é isso? A ética com as pessoas que trabalham... Tudo isso está embutido. Senão não é orgânico. Senão não é orgânico. Está na lei. Não adianta não ter... Não adianta não ter agrotóxicos, e pagar mal o funcionário, tratar mal, não registrar. Não, ele tem que cuidar da terra, ele tem que cuidar da nascente, ele tem que cuidar dos animais, ele tem que cuidar dos empregados, tem que estar dentro da legislação, não pode usar a mão de obra escrava, não pode usar a mão de obra infantil. Se não for... Tudo isso está na lei. Então, na hora que você vai receber um certificado orgânico... Tem que ter passado por tudo isso. Tem que ter passado por tudo isso. Das pessoas, dos animais... Exatamente. Das plantas, do solo, do ar, da água... É um sistema, então ele é sistêmico. Então, essa é a grande diferença. Mas isso é só aqui ou em outros lugares? Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Esse é o conceito mundial. O que você estava falando é que em alguns lugares está tendo uma certa elasticidade no conceito. O que acontece? O capitalismo está absorvendo essa história. Ou seja, dá dinheiro. Então, vamos lá. Mas essa é a notícia boa, porque senão você não ganha escala, não é? Então, mas a história da escala é uma coisa... É outra... É o grande... Todo mundo me fala de uma escala. Nós trabalhamos... O que a gente prefere? 50 mil agricultores trabalhando, alimentando uma população, do que meia dúzia de empresários, alimentando uma população. É só isso. É uma questão política. É uma questão política. E outra... A monocultura na agricultura orgânica não é uma coisa bem vista. Porque a monocultura... Você tem que ter um sistema integrado, ela vai desequilibrar. Muito bem. Aí você vai lá, pega um exemplo da Nativ, por exemplo, que é a maior produtora orgânica do Brasil. De açúcar. E o Balbo vai dizer... Não, mas eu tenho aqui... Nunca vou esquecer uma frase dele, que ele fala... Eu tenho quase que 100% da biodiversidade da Serra do Japi. Na minha produção de cana. Ou seja, eu tenho o tamanho do abandeiro. Ou seja, eu falo... Nossa, né? Mas isso é um fenômeno. Isso, inclusive, é uma exceção. Eu... Assim, o que você tem hoje... Grandes culturas, né? De... Absurdamente grandes. A gente, inclusive, que trabalha com um pequeno agricultor, eu já recebi uma holding lá na O. Eles estavam querendo ver se eles entravam no Brasil. Aí ele me abre o mapa da holding assim. Ele tinha indústria de petróleo, ele tinha indústria de farmacêutica e tinha agricultura orgânica. Eu fazia parte da holding, eu estarei... Imagina... Eram investimentos... Investimentos... É financeiro, o assunto é dinheiro. Aí eu falei... Nossa, vocês já plantam? Ah, não, nós plantamos na Índia. Ele falou... Ah, aí eu falei... O que vocês plantam? Ele falou... Ah, nós plantamos 9 mil hectares de pimenta orgânica. Nossa, eu falei... Aí eu falei... Nossa, eu nem imaginei que... Você poderia vender tanta pimenta. Eu falei... O que vocês vendem? Ah, nós vendem com o mundo inteiro. A Europa, Estados Unidos, quase que absorve tudo e tal. Aí eu falei... Ah, vocês estão no lugar errado, porque aqui eu estou trabalhando com agricultores com 20, 30 hectares, 50 hectares. Ninguém maior do que isso, né? Então, eu estou achando que essa roda e nem veio para o Brasil. Porque eles têm... Então, o que acontece? A nossa praia não é essa, né? 9 mil hectares de pimenta. Não sei quantos mil... Mas não é melhor. Talvez eu esteja sendo inocente. Não é melhor 9 mil hectares de pimenta orgânica do que 9 mil hectares de pimenta não orgânica? É melhor. Não é melhor? Mas ele não pode ser só um negócio. Porque aí que está. A gente acha que tem que ter alguns componentes. Porque isso é uma grande discussão que existe, não é nossa só. Não, eu imagino. No mundo, né? Eu imagino. Porque assim, é a substituição de insumo, né? Então, ao invés de usar o agrotóxico, o agroquímico, eu ponho aqui o adubo orgânico. Então, a gente quer dizer que não é só isso. Então, primeiro, não é só isso mesmo, porque é aquilo que a gente está falando. Se é sistêmico, você não pode só troca de produto. Troca de produto, mas hoje se pratica uma agricultura que é só troca de produto e tem certificação. Então, veja, por isso que eu digo que é uma preocupação, mas é assim. Eu vou falar como consumidor, tá? Só. Pensando só na questão química. Eu acho melhor. Não, é melhor. Não é o ideal, mas eu já acho melhor. Sabe o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo de grandes corporações que já estão absorvendo coisas do orgânico. A ideia de grandes corporações, monopólios, não tem nada a ver com a gente. Digamos assim, que não é nosso... Agora, você vai falar, é melhor? Talvez, talvez o mundo no futuro seja de grandes corporações, eu não sei como é que vai ser. No presente. No presente, mas que trabalha do orgânico, de repente se desvia para isso. Eu tive num evento do Ministério Público muito interessante, que na plateia estava cheio de gente, tinha nos nodos orgânicos, tinha o pessoal lá da Monsanto e tal. E foi muito interessante. E eles disseram, não, mas a gente não está aqui para brigar com ninguém, para nós, o teu orgânico tem a sua parte. Eu fiz o mesmo discurso. Eu falei, não, também não estamos. E o que nós percebemos? Quer dizer, que no fundo, no fundo, parece que não importa muito o que eles estão fazendo. Vai dar dinheiro? É essa tendência? Isso vai fazer com que a minha corporação ganhe mais? Parece que é mais por aí. Talvez esse seja o caminho. Mas eu posso... Eu vou pegar uma frase sua. Não é a pressão do consumidor que faz as empresas de alguma maneira... Se você perceber, é uma tendência mundial. Então, no final, isso é comércio. É dinheiro. É dinheiro. O assunto é dinheiro. O consumidor faz. Se o consumidor quer, eu vou fazer. É mais ou menos isso. No final, é isso. Então, se a opinião pública está caminhando para esse lado... Não estou defendendo. Nós estamos conversando. E as empresas são pressionadas a ir para esse lado porque dá mais dinheiro... Com certeza. As empresas não vão para um lado que não dá dinheiro. Eu não conheço empresas que falam assim... Ah, eu vou fazer para um lado que dá menos dinheiro. Lógico. Então, assim... Senão, não é empresa. Não, eu até acho que é melhor o que você falou. É melhor ter 9,5 hectares de pimenta. Mas o problema é o seguinte. O esgotamento da terra. Toda aquela problemática que nós achamos que, para o futuro, alguém vai pagar essa conta. Talvez esteja pagando já. Já esteja pagando, mas eu acho que muito mais no futuro. Eu não sei se vai resolver o problema você plantando 9,5 hectares de pimenta. Ou você ficar trazendo um produto lá da Europa para você comer aqui porque você não tem... Então, aquela história da compra do local. É uma coisa de cultura, né? Eu me lembro... Mas essa coisa do local tem a ver com o transporte, a emissão de CO2, etc. Que também faz parte do raciocínio. A valorização da cultura, né? Os resgates, o slow food, o que ele faz? A valorização da cultura nossa. Que você não conhece. Eu nunca tinha ouvido falar em Baru. Eu conheci Baru há três anos. Nunca ouvi falar na vida. Comi uma castanha de Baru e pirei com a castanha de Baru. E que não é nem daqui, né? É lá, sei lá de onde. Mato Grosso, sei lá de onde. E aí eu falo, puxa, aí quando eu vou em eventos do... Eu piro, né? Porque, porra, é muito legal esses resgates todos. Então, é claro, a nossa praia é mais por aí. É mais nessa coisa. E essa coisa do artesanal, né? É uma coisa que nos deixa bastante sensibilizados, né? De uma... É uma agricultura quase que com arte. Você fala, poxa, mas é muito romântico. Nós, eu sempre digo assim, os agricultores que estão muito próximos da gente são muito virtuosos. Ninguém é rico economicamente falando, ou monetariamente falando, mas todos são muito ricos pelo processo que eles estavam. Se você pegar ele antes de ele ter um processo orgânico e hoje, não só na qualidade da sua família, na qualidade da produção, na qualidade das pessoas que eles vendem e nas próprias relações. É uma coisa impressionante essa... E com uma vida decente, com uma rentabilidade importante, com um mínimo... Muito melhor do que eles tinham antes. Muito melhor. Também do ponto de vista financeiro. Exatamente. Porque senão também não fica esquisito. Claro. Não muito bem, eu diria até muito bem. Muito sair, ter uma carriolinha e ter um caminhão zero hoje. Mas dentro daquele mundinho dele, quer dizer, dentro de um processo que ele é artesanal e atendendo a comunidade. A crítica do artesanal, não é, mas não vai dar para alimentar a população do mundo desse jeito. Porque esse é um contraponto. Então, atender a alimentação do mundo inteiro tem um pouco a ver com hábitos alimentares. Nós temos uma palestra fantástica do nosso professor Armênio, lá da Exalc. Ele pega, não sei se você já viu na internet, eu vi isso há alguns anos, você mostrar a mesa de alimentação de cada país. Já viu isso? Não vi. Não. Fantástico. Fantástico. Eles pegam uma família média dos Estados Unidos, países da América Latina, países da Europa, países da África, países da Ásia. E mostra uma mesa do que as pessoas comem. E é genial. Genial. E aí ele fala, se a gente quiser manter esse padrão americano, não vai atender. Nunca. Mas se você for fazer um padrão que ele classifica lá como um padrão normal, um padrão que é possível, é plenamente possível. Ele faz uma comparação. Por quê? Porque ali você tem exageros impressionantes. Com excesso de... Excesso de tudo. Excesso de tudo. Excesso de tudo. E além do industrializado, né? Porque ele mostra também essa característica de você comer 90% industrializado e aí você... Às vezes, por circunstâncias do país ou até por cultura, em que você inverte. Você tem 90% de in natura e 10% industrializado, né? Então você vê a qualidade de vida. O que você está dizendo é, do ponto de vista nutricional, se existir uma coisa que for adequada para o ser humano, sem excessos e sem falta também, não é problema algum alimentar os 10 bilhões que nós vamos ter. Porque essa é uma coisa que todo mundo... Todo mundo não, mas que é muito falado. É uma grande pergunta. Não é possível fazer assim porque ela é muito artesanal, ela não tem a produtividade. Estou falando como as pessoas falam, né? Não tem a mesma produtividade que uma convencional... Essa é a contra-propagação. Não é verdade também. Não é verdade. Eu não sou especialista. Eu vou te sugerir, o nosso presidente, por exemplo, da O, que é um agricultor 25 anos na agricultura orgânica, é uma sumidade, ele não gosta, obviamente, de uma pessoa muito discreta, mas ele é, né? Ele já teve visita do Brasil inteiro. É uma coisa impressionante, é uma referência. E ele vai te dar uma aula, te dizer por que é possível, como é que se produz, como é... Porque ele vive isso no time do dia. É mito que a agricultura orgânica não consegue produzir. Os grandes especialistas que eu tenho contato, que nós começamos, é possível alimentar, sim, é possível fazer com que você tenha preços compatíveis, né? E depende de apoio, não adianta sem apoio. Esse é o tratamento, todo mundo diz, ah, é mais caro. É mais caro. Você vai no supermercado, o orgânico é 30% mais caro. Sim, mas eu volto a dizer, não é o mesmo produto. Porque aquele produto que você está dizendo, que você mostra que é convencional, e esse orgânico, a maneira de produção dele foi tão diferente, se você fizer uma, de ressecar, que é a questão dos custos, esse custo é muito maior. Sem contar que ele tem que provar que ele é orgânico, né? Esse aqui não tem que provar nada. Esse aqui você pode usar... Então o custo de produção do orgânico é maior. Não é que o custo de produção orgânica é maior. Esse aqui, ele está subsidiado, tá? Ele é feito para fazer, para jogar lá embaixo, isso é o argumento que... Para que as pessoas possam comer. Nós temos uma frase célebre da ex-ministra, né, Cátia Abreu, dizendo que o pobre tem que comer agrotóxico mesmo, para que ele possa se alimentar, né? Então não é isso, né? Então o que acontece é que você aqui, o problema de você comparar, são dois produtos incomparáveis. Não está comparando banana com banana, é banana com outra coisa. Tanto é que quando você vai vender e emitir uma nota fiscal do orgânico, você não emite a nota fiscal de banana, você emite a nota fiscal de banana orgânica, e não de banana. Quando o convencional vai fazer a nota fiscal da banana, é banana. Quando você vai fazer da banana, é banana orgânica. Por quê? Porque é diferenciado mesmo, ele é outro produto, né? E agora... Mas enquanto não baratear, vamos dizer... Baratear que eu digo, tem um preço semelhante, agora vou colocar no lado de quem tem que botar a mão no bolso para comprar. Tem muita gente que fala, pô, eu acho legal e tal, mas pô... É muito caro. Eu vou gastar 30% a mais, porque não faz sentido, ou não tenho. Primeiro, esse paradigma assim, é mais caro ou nós já quebramos. A frase, o produto eu ganho mais caro, ponto, tá quebrado. Eu vou te dar um exemplo. No supermercado é. Não, então, mas o supermercado é uma... Que é onde a gente compra, onde as pessoas compram. Vai nas feiras, compra direto do produtor, compra em loja, tenta comprar em loja. O supermercado, ele desvirtua essa história. Esse é um problema. E eu sei que é um problema lá do supermercado, eu não sei por quê. Tem estratégias. Nas feiras, os produtos são semelhantes. São semelhantes. Eu vou dar um exemplo pra você muito interessante que aconteceu. Há uns quatro anos atrás, a Folha de São Paulo publicou no Dia Mundial do Meio Ambiente um caderno especial sobre orgânicos, com oito páginas. A capa inteira, só tinha umas chamadinhas embaixo, a capa inteira, era uma caixa de pérola com um rabanete. E o título era Luxo Orgânico. Isso acabou com a gente, né? E eu sempre digo o seguinte, quer dizer, da página dois à página oito, o caderno estava perfeito, jornalisticamente falando. As informações estavam correndo. Mas essa capa... Quer dizer tudo ao contrário do que você está falando. Outro do que eu estou falando. Então, o que nós fizemos? Nós ficamos muito indignados, né? Nós chamamos até uma coletiva. E o que eu fiz? Nós elegemos 20 produtos e pegamos os preços na nossa feira. Fomos a uma feira livre no bairro de Perdiz, ali, pegamos os 20 produtos e pegamos convencional. Aqui está o orgânico, né? E fomos no pão de açúcar. E pegamos esse produto convencional. A gente não comparou orgânico, convencional. O que essa pesquisa deu, né? Eu tive um problemão, porque eu fiz a... A gente apresentou e disse que tínhamos feito nós a pesquisa. Não existia nenhuma tecnologia. A gente não tinha dinheiro para contratar o estúdio de pesquisa. Mas o que deu? A Globo queria publicar a pesquisa. Eu tive que dizer, não, não dá para publicar, porque ela não tem base. Mas ela foi só esse levantamento. Eu falei para eles, faz a mesma coisa, né? Nossa, a feira pega, vai ali na feira. Depois eu não posso, pessoalmente... Faz como reportagem. Faz como reportagem, né? Mas o que deu essa história? Dois fatores muito interessantes. Mais ou menos um terço dos preços eram mais caros mesmo. O orgânico era mais caro que na feira, que no pão de açúcar. Que os não orgânicos. Que os não orgânicos. O outro, um terço, eram iguais. Da feira orgânica, outro supermercado e da feira. E o outro terço era mais barato. E o rabanete, que estava no pão de açúcar, era o dobro no pão de açúcar do que o orgânico. Ou seja... Então, no final ali é parecido. É isso? Eu posso falar isso? No final é parecido. Hoje, hoje, né? Se fosse somar os preços das três colunas, ia dar semelhante. É parecido. É isso? O que acontece? As culturas mais complexas de você lidar... Morango. Morango. Tomate. São mais caros. Só que tem uma vantagem. Elas não sofrem variação da inflação. Você não tem aquele problema de estar assim... Tomate, 20 reais o quilo. Um real o quilo. O preço é o ano inteiro. A mesma coisa. Se você pagar em janeiro, você vai pagar em dezembro. Essa coisa é muito interessante no orgânico. Coisa que no mercado você vai ter esse tipo de oscilação. Então, o que a gente acha? Vamos dizer, em 30 anos de uma grande... De a produção ter avançado, eu acho que é um grande avanço. Poderia ter avançado muito mais? Poderia, mas a gente não deu apoio. Não deu apoio de nada, não deu apoio de ninguém, não deu apoio de nada. Se desenhou um apoio... As feiras de rua, não feira orgânica. Elas não têm uma área orgânica. Por que que... Uma pergunta agora que me ocorreu isso. Por que que não tem? Você anda na feira, tem lá as coisas todas e tem um pedaço que é orgânico. Tem um monte de problema. No governo Kassab, houve um decreto autorizando você ter barracas orgânicas em feiras convencionais. E nós, particularmente, fomos contra, porque a gente acha o seguinte, já é uma grande confusão na cabeça do consumidor ele entender. E vendo uma cenoura orgânica e vendo uma cenoura convencional, ele não vê diferença nenhuma, ninguém vê. Então já há uma confusão. Ele tem que imaginar que o sistema de produção... Tem que acreditar e entender que o produção é o outro. Naquele instante, a Lei Cidade Limpa tinha acabado de ser editada, não podia propagandear que era uma barracas orgânicas. Segundo, você tem a própria animosidade dos feirantes que não gostam. Nós já tivemos alguns casos gravíssimos. Uma vez nós fizemos uma feira perto do Cea Gespe, quase morremos. Temos que sair correndo. Tem essa confusão total do consumidor. A inevitável comparação de preços. Aí fica só no preço. Aí você pega um pimentão que tem 15 aplicações, custa 1. Aí se eu olho um pimentão que custa 5 e é um pimentão orgânico, ele não vai conseguir. A não ser que ele seja consciente, consiga... Mas se no final a média se sustenta... Não, a média se sustenta. Faz sentido. Não, faz sentido. O pimentão tudo bem, mas daí a cenoura não vai. Não, então, aí você tem um problema no pimentão, no morango, no tomate, que são as outras culturas mais ou menos se sustentam. A gente acha... Hoje em safra, eu tenho dito isso, eu já vi várias vezes o produto ganho mais barato do que o convencional. Uma safra boa em período de safra... Porque a gente está menos afeto a essas variações de mercado. A gente tem características, por exemplo, tem gente que vai fazer Xepa no final da feira. Nós, ao ver, não tem Xepa. Ela começa com o preço, também vem com o mesmo preço. Ninguém abaixa o preço no final. E por N motivos. Mas não tem Xepa. E também não tem essas variações, entendeu? Então, é um mercado, são características diferentes. Numa feira, você vai comprar muito mais fresquinho o produto do que no supermercado, né? Não tenha a menor dúvida, né? Então, seria uma chance de vocês estarem onde as pessoas estão. É, pois é. Mas tudo bem. E fora a relação do supermercado que quer pagar 70 dias, 80 dias, e ali o produtor está recebendo na hora em dinheiro. Deixa eu só falar, antes que eu esqueça, então, vamos lá. Orgânico, natural, integral e tal, não sei o que. O orgânico é tudo isso que a gente falou. Não, não, mas o natural é outra coisa, inclusive. Porque não existe agricultura natural. Então, faz tudo isso. Faz isso aqui só para a gente ter, porque senão eu vou acabar esquecendo. Não, tá. Para todo mundo ter claro. O que é biodinâmico? O que é natural? O que é orgânico? O agricultura natural é uma agricultura, digamos assim, que foi inventada, foi elaborada por um pensador aí japonês, que é a Mokichi Okada. Ele tem uma linha de produção diferenciada, digamos, de outras formas de produção orgânica, que se chama natural. Talvez a principal dela não usar compostagem de animais. Ele não usa compostagem de vaca, por exemplo. Nada que venha de animais. Então, o natural também é vegetariano? Não, não é que seja vegetariano. Nós somos nutrientes para o solo. Para o solo. É uma maneira de se produzir que os adeptos da Mokichi Okada produzem desse jeito. Quando foi feita a lei dos orgânicos, a lei é a lei da produção orgânica. O nome ficou orgânico. E aí, na lei, nós fizemos, o que é orgânico? Biodinâmico, natural, permacultura, agrofloresta, tudo isso é orgânico. Então, você tem que explicar o que é cada um. De verdade. O que é isso? Qual que é a diferença? Não fui muito especialista, eu vou te falar mais ou menos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Os biodinâmicos, eles acompanham a filosofia do Rudolf Steiner, lá da Alemanha. E eles têm uma maneira... Que é a antroposofia. Que é a antroposofia. E a maneira da agricultura se reflete isso. Eles mexem muito com os astros, com a questão dessa coisa astrológica. Não há adição de nenhum tipo de coisa química. Não. Certo? Mas eles já usam animais, é diferente. O chifre de boi, eles têm lá umas fórmulas, formas homeopáticas. Então, eles têm características. Na lei, eles são considerados orgânicos se eles seguirem aquela regrinha. Então, por isso que a lei não dá para dizer orgânico, natural, orgânico, biodinâmico. Não, claro. Então, saiu assim. Orgânico e cada um. E cada um e tal. Permacultura, o que é? Permacultura é mais ou menos cultura permanente. Ela mais ou menos tem a ver, digamos, com uma agrofloresta. Você ter... Eu acho que a permacultura tem muito a ver com a agrofloresta. que você fazer uma agricultura no meio da floresta, né? Então, mais ou menos isso que foi inventado na Austrália, a permacultura. Mas hoje, muito mais que a permacultura, hoje a permacultura, eu não senti que ela pegou muito. O que pegou muito hoje, o grande estrela do momento, é a agrofloresta. É a agrofloresta. Que recupera terras degradadas, não é isso? A agrofloresta você pode fazer de tudo, né? É inacreditável. E nós temos o Ernst Gett, que é o grande... Difusor da... Difusor disso no mundo inteiro. Ele inventou isso, não? Não sei se ele inventou mais. Olha, se ele inventou, eu não sei. Mas ele potencializou isso de uma maneira que é inacreditável. E os resultados do trabalho dele são inacreditáveis. Tem produtividade. Em todos os sentidos. É bastante exótico o processo, né? É bastante exótico. Mas é impressionante o resultado. Mas no final é produzir alimentos dentro da floresta ou formando uma floresta? Dentro de uma floresta, formando uma floresta, restabelecendo áreas degradadas. Ou seja, ela é... E agora a gente não fala em vastos campos de produção. Não dá para imaginar os modelos de monocultura que a gente conhece, né? O que é muito legal, né? Produtividade, né? Aquilo não para de dar, né? Porque é tudo sucessão, né? Primeiro dá uma coisa, depois dá outra coisa, depois dá outra coisa. Você tem o ano inteiro... Vários tipos de produtos misturados, é isso. Vários tipos de produtos misturados. Não é um... Tem árvore da floresta. Tem fruta, tem... Abusto, fruta, milho. Tem alface, tem folhas. Tem alface, aquele que dá com 20 dias, aquele que vai te dar com um ano. Então, isso é a grande riqueza da grande floresta. Você poder, durante um ano inteiro, ter produção da mesma área. E você vai regenerando essa área. Mas pode ter uma área enorme, assim? Pode ter uma área enorme. Aliás, hoje existem, né? A gente sabe de pessoas que estão, agora sim, se planejando para grandes áreas de agrofloresta. Por causa dessa questão da prefeitura, é isso? De fornecimento? Não, não, não. Aí são empresários. São atividades empresariales mesmo. Café na agrofloresta, frutas na agrofloresta. Existem... Outro dia eu vi uma experiência de café com um abacate. Você fala... Eu falei, nossa, porque eu pensei, pô, abacate. Você tem uma copa? Não, você pode, né? Então, na verdade, você não deixa o abacate fazer sombra para o café. Sai um café maravilhoso e você tem um abacate. Ou seja, a questão da agrofloresta é uma coisa muito interessante. Pode ser certificado plenamente como orgânico. Porque não utiliza nada químico. Não utiliza nada, absolutamente nada químico. E está dentro dos outros preceitos, né? Tem que ter tudo aquilo que a gente já comentou aqui, das pessoas e tal. Até do entorno, né? E ela é regeneradora do solo. Ela é, né? Ela é para sempre. Eternamente você vai fazer isso. Você não vai ter problema. Como provavelmente as terras no uso convencional. É fatal que isso vai virar um deserto um dia. Ou que você praticamente não vai conseguir plantar. Eu acredito que nós vamos ter problemas, né? Quer dizer, esse futuro que ninguém consegue ver, que está muito lá na frente. E principalmente com essas monoculturas. Eu acho que vai ser muito complexo. O que eu acho legal é que isso está pulverizado. Por exemplo, nós lançamos recentemente, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura do Estado, a A.O., um protocolo de transição agroecológica. Porque existe um grande nó que é o seguinte. Eu sou convencional hoje que era do irá orgânico. Então você entra num período... Cinco anos, não é isso que me falaram? Não, então isso não é exatamente... É só por cinco anos, né? É, você pode até cinco anos. Você pode fazer isso em um ou dois, né? O transição que nós estamos fazendo é uma coisa que nem está muito na legislação. O que está na legislação é assim. Eu quero me transformar em orgânico. Então você oficialmente entra num processo. Aí é menor. Em dois anos você pode virar orgânico, né? Nesse caso da transição, a gente percebe que muita gente quer se transformar em orgânico. Só que tem uma questão. Chega um momento que tem um embrólio ali que você não é nem convencional, nem mais orgânico. Ainda não é orgânico e não é mais convencional. E o que nós fizemos? Quer dizer, para ele receber um certificado, ele recebe um certificado de transição e o consumidor vai saber que é em transição, não é orgânico. Aliás, ele está longe do orgânico. Mas uma das coisas principais para ele estar em transição é não o uso mais de agroquímica. Ele não está usando agrotóxico, mas ele ainda tem muito chão para caminhar, para virar orgânico. O sistema todo o seu orgânico. E nós vamos tentar dar acesso ao mercado para ele. Ou seja, que ele tenha uma feira que ele venda e ele fale, eu estou na transição agroecológica. E tem assessoria técnica? Então, a ideia é que tem assessoria técnica. Ah, eu quero virar não sei o que lá. É, aí você... Isso sempre a grupo, tá? Quem que as caras procuram? Então, o Estado, nós estamos fazendo através da Secretaria da Agricultura, né? Nós estamos, a Secretaria da Agricultura está capacitando... Bate lá na Casa da Agricultura da sua cidade e fala, ó, eu quero virar orgânico. É, tem que criar grupo, não se atende individualmente. Só em grupo, tá? E o que aconteceu? A gente lançou e está pipocando, né? Gente para burro. É uma coisa que é latente, todo mundo está meio que querendo, né? Nós temos um grande problema que é a pulverização aérea, que isso é um... De agrotóxico, isso é uma coisa gravíssima que acontece. Que o vento leva para... Que o vento leva e que na realidade quase que não cai... Se do teu lado tem um cara... Quase que não cai na cultura, que é mais onde não deve cair. Se tem um cara que não é orgânico, eu não consigo ser orgânico aqui, é isso? Você não consegue ser orgânico. Nunca serei. Nunca será. É. Se ele planta até angênico... Porque a lei, ela estabelece uma coisa muito curta, muito pequena, a distância. E quem tem pulverização aérea, você não consegue certificação. Então, isso é um problema gravíssimo. Além de todos os problemas advindos da pulverização que o vento leva e acaba levando para casa, para escola, para hospital. Se você pegar... Se você pegar... As abelhas estão morrendo que nem a rodo, né? E se você pegar a eficácia de uma pulverização aérea, é impressionante como ela é baixíssima, né? Porque o vento leva mais para onde não deveria cair do que para onde deveria cair. Você é otimista, não? Com o processo que a gente está... Eu vario. Eu confesso assim, quer dizer, eu trabalho diretamente, muitas coisas me animam. Eu acho que é uma luta permanente. Isso tem muitos anos. Sou otimista. Assim, eu acho que a gente tem grandes avanços. O que me dá muita força, assim, a gente tem muito contato com o público. Então, a gente vê a reação do público. E também é de responsabilidade. Muita gente confia na gente. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A parte pessimista é o quê? Com a humanidade? Pessimista é um pouco com a humanidade. Porque eu acho que é um caminho muito ruim, infelizmente, assim, né? Em vários aspectos, né? De não fazer... Do grande distanciamento da natureza. Eu acho que o grande problema hoje, essa urbanização mundial, esse fenômeno da urbanização, é o distanciamento. Eu moro na zona rural. E outro dia, eu sem querer, tive que esperar uma pessoa num lugar mais isolado lá no meu sítio. Eu sentei esperando a pessoa. A pessoa trazou uma meia hora e foi inacreditável. O que eu vi de bicho, assim, de borboletinha, de... Passou uma meia hora, tinha milhares de bichos. Coisa que eu nunca tinha percebido. Então, a gente, com o distanciamento da natureza, nos faz um ser humano pior, eu acho. Eu acho que não dá para você morar no urbano, urbano, e ir num parque. Você nunca vai conseguir ter isso, né? Eu acho que a proximidade da natureza, eu tenho, assim, coisas muito simples. Traz a simplicidade. Eu tenho vários moradores passarinhos no entorno da minha casa, né? Em que eu fico observando isso. E isso, para mim, é uma coisa muito simples. Me emociona e me preenche. É um troço assim. E isso me ajuda na minha vida aqui. Minha vida no meu conceito geral de vida e tal. Em que aí eu levo para a minha vida essa coisa. Eu aprendo muito. Eu aprendo com os passarinhos, com meus beijaflores. Digo o meu porque estão ali na minha comunidade. Eles moram ali, né? Então, eu acho que o grande, o grave problema da humanidade é o distanciamento. E você vê que essa é a tendência, né? A tendência à urbanização mesmo. É inexorável e até o pessoal da ecologia diz que a cidade, na verdade, ela é mais ecológica do que concentra transporte, concentra não sei o que lá. Sim, não dúvida, não dúvida. Então, a cidade em si, ela não é um mal do ponto de vista do clima, né? De ecologia, ela não é um mal. Talvez seja o mal do distanciamento da natureza, que é um outro tipo de coisa. Mas a tendência é essa, eu acho que... Se eu pegar os Estados Unidos, eu acho que 2% mora na rua rural. Será assim? Será assim? Agora, eu gosto de morar numa cidade de 15 mil habitantes que não tem farol. Então, pra mim, isso é demais. É o de best. Eu adoro estar numa cidade que tem uma rua principal. Mas isso é muito, né? Tem muita gente cor urbana. É muito pessoal, né? Claro. Mas eu conheço vários agricultores que não gostam nem de fazer feira. Eles gostam de ficar na horta dele. Isso é a vida dele. E ele tá bem ali e tal. Eu tenho isso. Eu sou uma pessoa nascida e crescida na área urbana. Com histórico familiar, indústria de pessoas que trabalham na indústria. E não sei de onde veio, talvez o meu bisavô, que era plantador de uva na Itália, esse pé no rural que eu gosto tanto. Eu prefiro estar no rural do que na urbana. Eu vou fechar o programa com uma opinião. Um pouquinho você passou disso. Mas assim, quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? Então, eu acho que eu entendo o ser humano como mais um bicho dentro desse planeta. E que não consegue entender, perceber que ele é só mais um. Ele não é o. Ele é mais um. E ele não percebe que ele tem que estar integrado. Ele não percebe que ele tem que estar dentro de um sistema. Como é o orgânico. O orgânico talvez tenha me fascinado por causa disso. Ele consegue me alargar os horizontes. E o ser humano hoje, no seu individualismo, no seu olhar que não é... Que é um olhar muito individual, quer dizer, não é um olhar coletivo, um olhar mais amplo para a própria natureza. Então, eu acho que nós somos um bicho que tem invadido demais o seu espaço. E que, nesse sentido, eu tenho muita preocupação com esse futuro. Isso vai dar. O lado otimista é que tem muita coisa muito legal. Então, como é que equilibra-se isso? Dentro de mim é um grande conflito. Eu diria que mais ou menos 50% otimista, 50% pessimista nesse sentido de ficar um pouco chateado dessa maneira do ser humano se expressar. Então, eu gosto de trabalhar com orgânico porque eu gosto de trabalhar imaginando que eu estou fazendo uma coisa que não é simplesmente dar um alface orgânico para alguém, mas é dar muito mais do que isso, uma visão de mundo. Então, a gente gosta muito de criança lá na feira. Tem muita criança na feira. Tem muito jovem na feira. Isso é uma grande mudança. A gente é 10, 15 anos atrás e só tinha pessoas mais velhas. Hoje, o perfil mudou. É 20, 30, 40 anos no máximo. 20, 30. E muita criança. Então, eu acho que isso é um lado muito legal que vai vir e vai, provavelmente, espero, transformar. Boa! 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 Boa!